Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje há pedidos que muitas, muitas, muitas pessoas pediram para fazer a resenha da base da Chanel. Então eu vou fazer para vocês, tá? Eu vou fazer somente porque vocês me pediram, porque tem gente que acha que a gente quer se exibir, né? Tem gente que cai de paraquedas no canal, aqui no canal, e acha, que pensa que este é um canal de exibição, mas não é não, tá? Todo ano eu compro uma base mais cara, uma vez só por ano, sempre, geralmente na época do Natal, geralmente, né? Aí eu escolho uma base que eu quero muito, aí eu vou lá e compro. E as outras no resto do ano, que eu gosto de base, eu adoro arrumar o meu rosto, né? Então aí durante o ano eu compro as mais simples, as mais baratas, as mais dia a dia. Essas daqui, que é Dior, essa daqui, essas mais carinhas e tal, aí eu deixo para ocasiões, assim, quando eu vou numa festa, eu vou em alguma coisa realmente interessante, bem legal, vou num shopping mais bacana, mais elegante, aí eu coloco, tá? Então vamos lá, falar sobre essa base. Não tenho muito que falar sobre ela, porque essa base aqui já é de 2017, né? Do comecinho de 2000, já tem os 11 ou 12 meses, 11 meses, 10 meses que ela já tem, já tem muitas e muitas resenhas na internet sobre ela. Ela é uma base ultra mate, ela é bem mate, fica sequinha na pele, mas é um mate que ela é iluminada, não tem brilho, não tem nada disso, mas ela fica iluminada, o rosto fica luminoso, a pele fica bem sequinha, mas não fica com aquela sensação de pele seca, esturricada, ela é hidratante, ela tem alguma coisa nela que a pele fica bem sequinha, bem sequinha, mas ao mesmo tempo o rosto fica aceso, tá? Essa é a palavra mais de fácil entendimento, a pele acende, é isso aí, fica acesa. Então, vou começar a aplicação e vocês vão ver, ela é uma base, olha, e outra coisa, a aplicação dela, no site da Chanel, mostra de um modo que a menina passa de um modo muito fácil, muito fácil, mas eu achei, não achei tão fácil assim, nas primeiras vezes, eu não achei assim tão fácil de aplicar, não, isso aqui tem que ser de flash, porque ela seca rápido, ela seca muito rápido, uma pequena quantidade, e aí depois eu passo de um lado e depois passo do outro, eu não passo tudo de uma vez só, não, tá? Eu passo um pouquinho, um pump, um pump, vamos ver, um pump e dois pumps, pronto, dois pumps, dois pumps, e ela escorre, porque ela é bem líquida, tá? Ela é bem líquida, então vamos lá, aí eu faço assim, pego aqui, pato, pato bem, espalho e já vou começar a aplicar. Uma camada leve, é muito cheirosa, talvez quem não goste desse negócio de cheiros, não goste de perfumes e maquiagem, talvez não goste, mas eu gostei, gente, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. O segredo dessa base aqui, eu também acho que a aplicação dela tem que ser rápida, e mão leve no pincel, não pode apertar, tá? Pronto, ela é muito boa, mas é só isso aqui, tem que ser rápida, e eu faço de um lado primeiro, já tá praticamente seca, já secou, já está seca, desse lado aqui, por isso que eu não gosto de passar nas primeiras vezes que eu comecei, vamos ver como vocês ver, ó, ela é muito bonita, e outra coisa, ela vai oxidar aos pouquinhos, de um modo muito sutil, de um modo tranquilo, ela vai secar, e ela vai suavemente se adaptar à cor da minha pele, porque eu achei essa base aqui clara, porque essa daqui é a beige rose, beige rose, essa daqui, uma, duas, e eu achei ela clara, mas aos pouquinhos ela vai se adaptando, gente, ficou perfeita na minha pele, perfeita, tá? Perfeita mesmo, aí parece que tá branca, tá clara, eu levei um susto e tal, mas não, ela é realmente muito fácil, muito adaptável, tá? Então é isso, ó, aplicando, ela dura muito, muito, ela é de longa duração, não precisa se preocupar que você vai chegar em casa com a maquiagem intacta, com tudo no lugar, ela segura tudo no lugar, pro calor do Rio de Janeiro, ó, maravilhosa, eu gostei muito, o preço, gente, eu comprei no site da Chanel, por quê? Porque eu achei na internet, no Mercado Livre, eu achei, mas tava R$190,00, eu fiquei com medo de ser, de ser fake, né? Nossa, tá linda, linda, e o cheiro, um cheiro de flores, um cheiro de flores, muito gostoso, misturado com alguma coisa de baunilha, uma coisa muito suave e delicada, mas esse cheiro sai, é só na hora da aplicação, pra ter uma experiência agradável na hora da aplicação, porque tem base que é fedorenta, né? E essa daqui não, ela é bem cheirosa, e aos poucos eu já estou vendo que ela já está se adaptando à minha pele, tá? Já tá sequinha. E outra coisa, gente, ela tá sequinha, tá? Tá sequinha. Só que ela tá meio grudentinha, ela não fica lisinha, sequinha, lisinha, de secar e ficar com a pele lisinha, não. Ela fica meio grudentinha. Aí, o que que eu faço? Eu dou o tempo de pausa, antes de aplicar o pó, porque eu aplico uma suave camada de pó na zona T, pra ela durar e o meu nariz não brilhar, daqui a uma hora, duas horas, meu nariz tá brilhando. Então, eu passo uma camadinha de pó bem suave, bem aqui na testa, aqui assim no nariz, e aqui assim no queixo, tá? Bem suave. Eu acho que ela melhorou bastante a olheira, então tá ok. Eu já volto daqui a pouquinho com a maquiagem toda pronta, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Tchau! Voltei, gente! Aqui, a maquiagem pronta, tá? Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Fiz uma maquiagem bem, não muito carregada, coloquei um pouquinho de sombra, fiz o delineado bem suavezinho, tá? Só um pouquinho de contorno, tá? Bem simples, não tem nada demais. O batom que eu tô usando foi um novo que eu mostrei no vídeo de comprinhas, é o Cereja Batom Mate Dazli, da Inodê, tá? Ele é lindo, é um batom mate bonito, bom, adorei. Tá? Muito bom! E tô usando o creme de pentear Vô de Cachos, Cachos Milagrosos, da marca Loris, tá? Marca Loris. E o perfume que eu vou sair agora, eu tô usando esse daqui. Vou colocar ele pra sair, tá? Eu postei um pouquinho antes, só um pouquinho, porque eu adoro o cheirinho dele, ele é docinho, e aí eu vou sair com ele. Vou dar uma saídinha rapidinho. Gente, é perfume inspirado, você tem que passar uma quantidade razoável, não dá pra dar duas borrifadas e sair, porque é perfume inspirado. Ele é mais suave, entendeu? Perfume é bom, cheiroso, gostoso, mas é claro que não dura muito. Não dura o que deveria durar, aí teria que ter outras matérias-primas, tá? Mas esse aqui, depois eu vou fazer a resenha dele, eu tô usando e depois eu falo mais sobre ele, tá? Mas o perfume é delicioso, delicioso! Arrasa, arrasa! Já ganhei uns elogios com ele muito interessantes, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da base, do tudo, e é isso. Um beijo pra vocês! Tchau!